Bom dia, crianças! Vamos a mais uma aula de ciência, né? Dessa vez, nós vamos para o módulo 2, né? A gente já encerrou o módulo 1. Vamos para o módulo 2, certo? Todo mundo pegando aí o seu módulo 2, no capítulo 4, página 188, certo? Todo mundo já pegou, então vamos lá para a nossa oração antes de iniciarmos a nossa aula, certo? Senhor, nos proteja nessa manhã, nos dê sabedoria a cada dia da nossa vida, nunca deixe faltar o pão de cada dia, que o Senhor esteja sempre do nosso lado, nos livrando do mal, que o Senhor possa confortar todas as famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor ilumine meus caminhos, ilumine nossos caminhos, né? Nos dê sabedoria a cada dia da nossa vida para que a gente possa resolver qualquer situação que venha a surgir na nossa vida, que o Senhor toque no coração das pessoas que, maldosas, para que elas possam se tornar pessoas do bem, certo? Que o Senhor esteja sempre presente na nossa vida, que o Senhor nunca nos abandone, que o Senhor possa livrar a gente desse vírus, né? Que está nesse momento contaminando as pessoas, que o Senhor vai nos livrar dele, em nome de Jesus, amém? Bora lá, crianças. Então, lá na página 188, o nosso conteúdo que nós vamos estudar é o sistema urinário, né? Vamos falar da questão da urina, certo? O sistema urinário. E já vimos aqui, né? O nosso componente curricular ciências, que eu já havia falado. E nós vamos estudar o sistema urinário no módulo 2, capítulo 4, certo? E dentro desse tema, nós vamos estudar esses sub-temas. Eliminação de substâncias pelo corpo, estrutura do sistema urinário, problema nos rins e doação de órgãos, certo? Então, vamos começar. Primeiro, eu vou fazer essa pequena leitura da página 188. A água é vida. Além de estar presente em diversos ambientes, a água compõe a maior parte do corpo dos seres humanos. No entanto, sua quantidade deve ser mantida em níveis adequados. Nem em falta, nem em excesso. Controlar a quantidade de água no organismo é uma das funções do sistema urinário. Criança bebendo água. Então, a gente sabe, criança, que beber água é muito importante, entendeu? Para a questão do nosso sistema urinário. A gente sabe que tem que ser 2 litros de água por dia, que a gente tem que tomar, certo? É para o nosso organismo ficar bem purificado, certo? Aí, nós temos bem aqui a pergunta. Letra A. Podemos suprir a falta de água em nosso corpo bebendo água? Já está afirmando que a gente pode, certo? Como você acha que o organismo elimina o excesso de água? É através do xixi, né? Vai eliminar quando a gente vai fazer xixi. B. Além do consumo de água apresentado na imagem, de que outra forma podemos ingerir água? Através dos alimentos, né? Frutas, né? Na nossa alimentação, a gente está ingerindo água, entendeu? Uma das frutas que tem bastante água é melancia. C. Para cada pessoa, recomenda-se ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Entendeu? Que é o que a gente tem que fazer. Você costuma ingerir essa quantidade de água diariamente? Será que a gente faz isso? Entendeu? Os nossos rins precisam que a gente faça isso, entendeu? Para purificar o nosso organismo e para o nosso organismo ficar hidratado. Mas ele precisa muito da água. E, crianças, na página 190, nós temos bem aqui, ó. Uma situaçãozinha aqui, de dois coleguinhas. Vamos lá. Tem duas crianças, né? Aí, o que podemos perceber? Que tem um que está na frente e o outro que está atrás, já deu para perceber que ele está muito apertado. O que ele diz? Eu estou muito apertado, preciso fazer xixi. E o outro já estava na vez. Aí, o que o outro coleguinha fez? Pode ir na minha vez, Matheus. Você está com mais vontade de fazer xixi do que eu? O que a gente pode observar aí? Uma questão de quê? De amizade, né? A criança percebeu que a outra estava bem mais apertada do que ela e deixou a criança ir, né? Então, é uma questão de quê? De amizade, solidariedade. Ajudou o colega, né? Muito importante. E a gente sabe que a gente tem que ter o maior cuidado para não prender o xixi. Porque prender o xixi demais causa bactérias. Vamos lá. Ó, então nós vamos começar agora na sala. Então, crianças, tem até aqui a pergunta. Você acha que a atitude do amigo de Matheus está correta? Com certeza, né? Ele fez uma atitude bem legal. Então, vamos lá. Eliminação de substâncias pelo corpo. Ó, o corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Essas substâncias são chamadas excretas. E são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. Entendeu? A todo momento que a gente está se alimentando, está tomando água, entendeu? Aí vai gerando muitas substâncias que ela vai ser necessária ser excretas, né? Ser eliminadas, entendeu? Agora, é observação. As excretas são substâncias produzidas durante o metabolismo celular e devem ser eliminadas do organismo por meio da respiração. Então, a gente não só elimina por meio somente da urina. A gente faz essa eliminação também do nosso organismo por meio da respiração, do suor ou da urina, entendeu? Então, tudo que a gente consome também, ele tem que ser eliminado, certo? Como foi dito aqui, ele pode ser eliminado por meio da respiração, do suor e da urina. Quando a gente respira, a gente está eliminando o gás, entendeu? E quando o suor está eliminando alguma substância, a gente sofre porque a gente está eliminando alguma substância do nosso organismo. E da urina, entendeu? A gente precisa também eliminar, entendeu? As substâncias que venham a fazer, que possam vir fazer mal para o nosso organismo. É por isso a necessidade que a gente tem de ter que fazer xixi. São exemplos de excretas. Ureia, cloreto de sódio e ácido úrico. Isso aqui é o que nós temos na nossa urina. Aí, o que é essa questão da ureia? É uma substância que ela é produzida pelo fígado, entendeu? Ela produz através do fígado. E o ácido úrico é uma substância que a gente consome ele na digestão, na nossa alimentação. O ácido úrico é uma substância formada no organismo depois da digestão. Depois que a gente se alimenta, que faz a digestão, entendeu? Então, tem uma substância que tem também, que fica no nosso organismo e precisa ser eliminada. E também nós temos também o nosso, na questão do nosso sistema urinário, nós temos também o cloreto de sódio, que é o sal. A gente sabe que a urina é salgada, né? Então, crianças, ó, como tá dizendo aqui, ó. São exemplos de excretas, né? Ureia, cloreto de sódio e ácido úrico. Só recapitulando de novo. Cloreto de sódio, né? É o sal que tem na urina. A ureia é uma substância, um líquido que é produzido pelo fígado. E o ácido úrico, que é uma substância que é produzida na alimentação, pela digestão, entendeu? No processo da digestão. Então, vamos lá. Ó, o sistema urinário é o responsável por produzir e eliminar a urina, entendeu? A nossa urina, a gente consegue fazer o xixi através do sistema urinário. Continuando. Estrutura do sistema urinário. Ó, o sistema urinário é o responsável por filtrar o sangue, certo? Retirando da circulação sanguínea as substâncias que devem ser eliminadas do organismo. Como as excretas. As excretas, as que eu falei, as substâncias que precisam ser eliminadas. Além disso, esse sistema elimina o excesso de água do organismo, né? A gente tá com muita vontade de fazer xixi, a gente não pode prender. Por quê? Se a gente prender, dá infecção na urina. Por quê? Porque a urina, ela limpa. Vai limpar a uretra. Nós vamos já ver o desenho da uretra aqui, entendeu? E limpa através, pra não ter bactérias, nenhum outro micro-organismo, entendeu? Então, crianças, é importante a gente não prender o xixi. Se tiver com vontade de fazer xixi, tem que fazer. Se você prende demais, vai chegar um determinado dia que vai dar uma infecção no urinário, né? Uma inflamação. Que essa inflamação, quando você for fazer xixi, vai ficar ardendo, entendeu? Aí vai começar a doer, entendeu? E por quê que vai fazer isso? Porque com certeza você já adquiriu bactérias. Porque tudo que a gente consome que tem água no organismo da gente, precisa ser eliminado. E se ele fica sempre no organismo sem ser eliminado, Aí ele vai gerar tudo isso, entendeu? Vai se gerar bactérias e outros micro-organismos, entendeu? Então é importante não prender o xixi, entendeu? Pode, quem prende muito também, pode no futuro ter uma doença chamada cistite. O que é essa cistite? É uma infecção urinária. Não da infecção urinária, certo? Vamos lá. Tem aqui, ó. Veja a seguir os órgãos que compõem o sistema urinário e a importância de cada um deles na produção e na eliminação da urina. É o que nós vamos ver agora. Nós vamos ver o sistema urinário. Vamos lá. Aqui, ó. Tá vendo aqui, crianças? Nosso sistema urinário, ó. Sistema urinário masculino e feminino. São os mesmos, tanto no masculino quanto no feminino, são esses órgãos, entendeu? Tanto para o masculino como para o feminino. Só tem uma única diferença do masculino para o feminino. Essa vem aqui, ó. A questão da uretra. Que no masculino a uretra é maior, mais comprida, entendeu? Já no feminino não, é menor. Então vocês podem até observar aqui, ó. No livro de vocês. Na página 191. Observe nem a uretra, como o do masculino é mais comprida. O feminino é menor, certo? No comprimento. Então, o sistema urinário é formado pelos rins, né? Estamos vendo aqui os rins. Estamos vendo ureteres. Isso aqui, ó. São os dois canais. Dois canais que ligam os rins, que é chamado ureter. Tem esse do meio aqui, que é a bexiga. E tem a uretra. Certo? Agora vamos ver a função de cada um deles. O que cada um deles faz no nosso organismo. Nos rins. O sangue é filtrado e deles são retirados o excesso de água e as substâncias que podem prejudicar o organismo. Nesse processo, forma-se a urina. Então a urina começa a se formar daqui. Certo? Agora, os ureteres, que são esse canal aqui, ó. Os ureteres recolhem a urina. Vai recolher já a urina formada nos rins, né? Então a urina vai se formar nos rins e vai encaminhar. Os ureteres recolhem a urina formada nos rins e encaminham para a bexiga urinária. Entendeu? Ele vai recolher esse canal. Vai pegar a urina daqui dos rins e vai encaminhar para a bexiga. Certo? Aí agora, na bexiga urinária, a urina é armazenada temporariamente. Por que temporariamente? Porque a urina só fica por um tempo, na hora que a gente sente bastante vontade. Quando a gente sente vontade de fazer xixi, a gente tem que eliminar. Entendeu? Até ser eliminada do organismo. Certo? Aí agora vamos ver a questão da ureta. Por meio da ureta, a urina é eliminada do organismo. Então, ela vai ficar, ó. Primeiro, vamos entender o processo. Primeiro, ele vem para cá, né? Fica armazenado do rins. Do rins, ele vai passar para o canal da ureta, que é os ureteres. Aí fica armazenada na bexiga e sai pelo canal da ureta. Certo? Então, vamos lá. Continuando. Problema nos rins, né? Porque também essa questão da urina também vem afetar os rins, entendeu? Se você não faz todo o processo direitinho, como diz. Não pode estar prendendo xixi, entendeu? Então, assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam seu funcionamento. Tem dois probleminhas, que são chamados cálculos renais, que também é conhecido como pedra nos rins. E insuficiência renal, que é uma dificuldade, entendeu? De filtrar o sangue. Vamos ver aí. Primeiro, cálculos renais. Também conhecido como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins, né? E eles, esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. Certo? Pode acontecer tudo isso. Então, é formado pela união de sais nos rins, né? Que é a questão do sal, né? E quais são os sintomas que eu posso sentir? Dó, febre, vômito e sangue na urina. Certo? Então, tem que ter muito cuidado, entendeu? Na questão do rin, porque a gente tem que estar sempre tomando água pra purificar, entendeu? Repetindo, ó. Cálculos renais. Também conhecido como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário, entendeu? Pode ficar em qualquer parte do sistema urinário. E aí, o sintoma que vai sentir é dor, né? Principalmente até na hora de fazer xixi sente dor. E sente dor aqui também, ó. Relacionado à parte dos rins, né? E vômito e sangue na urina. Se a pessoa for fazer xixi e perceber que saiu um pouco de sangue no xixi, já dá pra ele se imaginar que ele pode estar com um pedra nos rins, que é o mais conhecido, né? Que é o mesmo cálculo urinário. Certo? Então, tem que ter o maior cuidado. Se no xixi sai um pouco de sangue, sai meio avermelhado o xixi. Quando você fizer o xixi e ele sai um pouco avermelhado, é porque você está com problema de cálculos renais. Ou seja, está com pedra nos rins, é a hora de procurar o médico. E o outro? Insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não o filtram suficientemente. Certo? Então, quando a pessoa está com uma insuficiência renal, é porque esses órgãos deixam de filtrar o sangue, entendeu? E não filtra ou não filtra suficientemente, como deve ser, entendeu? Em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálico, né? É um procedimento que é preciso fazer, geralmente, quando a pessoa está com insuficiência renal, né? Porque ele tem a dificuldade de filtrar o sangue, certo? Então, é preciso ele fazer hemodiálico, certo? Então, vamos entender aqui o processo. Ó, o que é hemodiálico? Está bem aqui, ó. Através do procedimento de hemodiálico, nele o sangue é filtrado em uma máquina. Vocês estão vendo a máquina aqui, ó. Até aqui a máquina está bem. Retornando ao corpo do paciente com medo de tubo, entendeu? Então, ele vai ter que fazer esse processo chamado hemodiálico. Para quê? Para que nele, ó, para nele o sangue é filtrado na máquina, entendeu? Vai ter que ser filtrado, né? Como é que acontece o procedimento? Vamos entender bem aqui, ó. Através do procedimento de hemodiálico, nele o sangue é filtrado em uma máquina. O sangue dele vai ser filtrado através de uma máquina. Que no caso, que o rim é quem filtra, né? Mas nesse caso, ele está com insuficiência renal. Então, vai ter que ser feito pela máquina, né? Retornando ao corpo do paciente com medo de tubo. Está bem que os tubos, ó. Os tubos que estão encaminhados aqui, ó, no braço. Aqui tem todos os aparelhos necessários. E aqui a máquina, ó. Filtragem do sangue, ó. Está dizendo, mostrando o aparelho por onde vai filtrar o sangue. E aqui é o aparelho de hemodiálico. Aí a pessoa tem que ficar, tem que ter um tratamento direto. Tem um determinado dia que o médico passa, entendeu? Pra ficar indo fazer esse procedimento. Pra poder voltar, né? Ao normal. Às vezes, é necessário até fazer doação de óculos. Às vezes, o paciente, a pessoa, precisa até receber uma doação de óculos. Porque não vai mais ser útil o dele, entendeu? O rim, certo? Vamos entender aqui. Que é essa questão aqui que nós vamos ver agora. A questão da doação de óculos. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de transplante de óculos. Certo? Então, criança, ó. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Óculos, ABTO. Milhares de brasileiras ainda aguardam nas filas de transplante. Estou esperando receber órgãos. Como rins, córnea, coração, pulmão, fígado e pâncreas. Entendeu? Então, como eu disse pra vocês. Às vezes, ele só fazendo a hemodiálise, não vai resolver. Ele precisa fazer, ele precisa ir pra filha esperar uma doação de órgão. Entendeu? Precisa doar o órgão. Certo? Às vezes, a pessoa da família também faz a doação. Na questão de... Porque o rim, a gente observa que são os dois. Tem gente que só tem um. Certo? O outro... Alguém da família tira o outro, doa pra pessoa. Certo? Tirou... O dele não tá mais funcionando. Aí, ele doa o outro pra ele. Porque só com o rim, a gente consegue sobreviver. Certo? Então, aqui, ó. Tem a imagem aqui, ó. Seja um herói. Salve vida. Doe órgãos. Entendeu? É muito importante essa questão da doação de órgãos, né? Salva vidas, né? Vamos entender aqui, ó. Doação de órgãos. Existe casos em que o transplante de rins é necessário. Existe casos já muito graves, é necessário o transplante. Ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável. Doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte. Entendeu? De imediato. A pessoa morreu, pode doar o órgão. Só que tem que ser autorizado pela família. Certo? Tem pessoas que já deixa autorizado, ainda ele com vida. Entendeu? Que ele já autoriza pra alguém da família que quando ele falecer, ele pode doar os órgãos dele. Entendeu? Então, tem que ser toda essa questão de autorizar, né? Observação. Alguns órgãos podem ser doados em vida. Como? Rim, parte do fígado e o outro. Esse em vida. Certo? Como eu disse pra você. Até a questão do rim, né? Que a gente tem dois. Pode doar um com a pessoa, né? Que necessita, né? Tem muita gente que não tem. Muita gente, assim, da família faz, né? O outro é da família. Tem muita gente, assim, bem solidária mesmo que se preocupa com o próximo. Ele faz isso, entendeu? Pra salvar a vida da pessoa, certo? Outros são doados após a morte. Esse aqui só pode ser doado após a morte. Que é o coração e os pulmões. Certo? Assim que a pessoa vem a falecer, entendeu? Aí a família autorizar e pode ser doado. O coração e os pulmões. Existem até hospitais aí que as pessoas morrem. Aí a família também não se importou essa questão de... Lá mesmo eles devem tirar. Com certeza eles tiram os órgãos e já colocam pra doação, né? Às vezes perguntam pra família. Às vezes a família nem sabe. Às vezes já colocou até no caixão e tudo. A família nem sabe se foi retirada ou não. Mas é assim. É toda uma questão de autorização, entendeu? E a gente tem que entender que é pra salvar outra vida, né? Embora a vida daquela pessoa não volte mais. Mas tá salvando uma outra vida, né? Porque assim a nossa vida é essa, entendeu? A gente sabe que todo mundo um dia vai morrer, né? Então, se a gente pode, né? Tem uns que vivem mais do que outros. Então a gente tem que ver o seguinte. A questão da família é autorizar a doação. Porque vai gerar uma outra vida, né? Vai salvar uma outra vida. Então essa questão é bem delicada. Vai de cada solidariedade. De cada pessoa pensar, né? E fazer o que achar certo da maneira melhor. Certo? Vamos aqui. Sim, crianças. Então essa foi a nossa aula, né? De ciências. Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês ter a unidade aí pra fazer uma revisão, né? Dar uma olhada na aula. Ler, entendeu? Eu também estou disponível no grupo pra tirar dúvidas, né? E só antes de eu passar, colocar aqui a agenda pra vocês. Eu quero só que vocês coloquem na página 194. E dêem uma olhada quando ele diz. Lá na questão de doação de órgãos, ó. Lá onde ele fala assim, ó. Para se tornar um doador, é preciso informar o interesse aos familiares. Afim de que eles possam autorizar a doação após a morte do doador. E olha o que eu acabei de falar pra vocês. A pessoa já autoriza pra família em vida ainda, entendeu? A decisão de se tornar doador de órgãos é um ato de bondade. É pensar no próximo, é salvar vidas. Certo? Então, crianças, a nossa agenda é o seguinte. Vocês vão responder as páginas 195 e 196. Aí, vocês vão responder a página 194 no caderno, entendeu? Eu quero muito que vocês respondam essa atividade da página 194 no caderno. São três questõezinhas que eu tenho aqui, que é de suma importância. Como eu já disse pra vocês, na sala de aula, né? Tem questões que lá tá escrita como oral. Mas eu preciso da explicação de vocês, né? Tem umas que tudo bem que só oral resolve. Mas tem umas que eu quero mesmo que sejam feitas no caderno. Então, essa página 194, eu quero que vocês façam ela no caderno e respondam, né? E façam do mesmo jeito, tiram as fotos e me mandam, certo? Então, crianças, qualquer dúvida, qualquer conteúdo aí que não ficou bem claro, entre no meu privado, no WhatsApp, que eu tiro todas as dúvidas de vocês, certo? E pra finalizar, como sempre, né? A nossa reflexão, Deus sempre age certo, né? Deus sempre age certo. Nós aqui, às vezes, não acreditamos, né? Às vezes, a gente fica, meu Deus, será porque tá acontecendo isso? Deus sabe o que faz, a gente aqui não sabe, certo? Então, crianças, tenha um bom dia e até a próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto